Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para deixar uma mensagem para vocês e o tema de hoje é oração. Isso mesmo, nós queremos entender um pouquinho mais sobre essa palavra tão poderosa, né? E vamos ver o significado dela na palavra de Deus na Bíblia. Oração significa uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamento, em particular ou em público, ou seja, uma conversa com Deus, né? E a oração, gente, ela é a principal arma de nós que cremos em Deus. Então, lá na carta de igreja, Paulo nos dá instruções de como nós devemos nos proteger, de como nós devemos ter forças para seguir a nossa vida aqui, né amor? Mas tudo o que ele nos ensinou lá deve ser feito debaixo de muita oração, como fala lá no capítulo 6, versículo 18. Lá fala assim, Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Com isso, gente, com essas instruções e várias outras que tem na Bíblia, nós entendemos que não adianta fazermos as coisas por nossas habilidades, por nossas forças, que nós precisamos ter a oração como proteção e bênção para nossas vidas, né amor? É verdade. E em Timóteo 2,8 também diz, Aí na Bíblia, nessa parte da Bíblia, fala o homem, mas nós devemos entender que a instrução é para todos nós, homens ou mulheres. Cada um tem que fazer a sua parte, não é também ficar cobrando do outro, eu faço, você tem que fazer. Mas, se o outro não faz, eu te garanto que se você continuar fazendo, vai causar vontade no seu esposo ou na sua esposa de fazer a mesma coisa, né amor? Orar em silêncio, em voz alta, ao acordar, ao dormir, antes da refeição, no final do dia, gente, não tem forma certa e horário certo de orar. O importante é você fazer da oração prioridade na sua casa e no seu lar. É verdade. E em Mateus 18,19 ao 20, também diz, Jesus diz, né, E afirma a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo Pai, pelo meu Pai, que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. E o que isso quer dizer? Que vocês dois juntos têm que concordar em uma oração. Vocês dois concordando, Deus fará para vocês. E diz também, né, que onde dois ou três mais estiver em nome dele, ali ele estará. Então, se vocês dois orarem, Deus estará dentro da casa de vocês, aonde vocês estiverem. Exatamente, amor. Isso deveria ser uma regra lá. Com certeza. Na hora que casa, deveria vir lá, ó. Só vai casar se fazer da oração uma regra dentro da casa de vocês. Porque se a oração de cada um de nós, indivíduo, já é poderosa, imagina a oração de um casal em concordância, subindo lá para o céu. Imagina a força que isso tem, né, amor? Com certeza. Então, orem juntos, não deixem de orar juntos. Agora nós listamos alguns benefícios que o casal ganha ao orarem juntos. A oração mantém você humilde diante de Deus e do seu cônjuge. Então, esse ato de orar coloca a gente em posição de abertura, gera humildade, né? A gente abre o nosso coração, de fato, para a compreensão um do outro e as demais coisas da vida, né? É verdade. A oração une e aproxima o casal. Geralmente, ao orarmos juntos, de mão dada, ou colocando a mão sobre a cabeça, ou sobre o ombro, isso gera mais cumplicidade entre vocês, né, amor? É isso mesmo. Então, a gente tem que praticar essas coisas. A oração também gera apreciação. Mas como assim, Diego? Quando a gente ora, mesmo que a gente não está muito legal naquele dia, quando a oração vira um hábito, a gente vai orar todos os dias, em todas aquelas horas que a gente estabeleceu. Mesmo que eu e o Johnny não esteja tão legal, a gente ora um pelo outro. Ou seja, eu orando por ele, não estando muito legal, com certeza ele vai retribuir e orar por mim também. E isso vai gerar essa cumplicidade bonita e essa apreciação um para com o outro, né? É verdade. A oração é um convite para mudar. Quando você ora e cria uma intimidade com Deus, se torna mais humilde e seu coração está aberto para mudar e crescer. Você tem uma vontade renovada de trabalhar juntos. Exatamente. Então, gente, resumindo, esses são alguns dos vários benefícios de orarem juntos. Mas se você que está aí e pensa, não sei orar junto, eu não sei orar, não sei o que falar, ah, mas eu nem sei como orar, comece sem saber mesmo. Porque lá em Romanos 8, 26, 27 diz assim, Exatamente. Então, hoje que é comemorado o Dia Internacional da Família, não adi, comece hoje uma rotina de oração com você, ou o casal, ou a vocês todos, a família, todos reunidos. Comecem em pensamento. Se falar em voz alta for difícil e depois vocês vão ver a maravilha, o quanto é bom orar em voz alta um pelo outro, né amor? É verdade. Então, pessoal, a gente quer agradecer vocês, porque a nossa mensagem de hoje foi essa sobre a oração. É verdade, agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Capital, no YouTube, no Instagram. Muito obrigado. Queremos deixar agora um abraço super especial para o nosso tio e vereador Marquinhos Goiá e dizer que semana que vem ele está aqui com a gente, num bate-papo super descontraído com o Sérgio. Queremos deixar um abraço também para o Nerildo e toda a família lá do Colégio Atlanta, que hoje nos recebeu com todo carinho também, né amor? É verdade. Pode finalizar. E agora fica, como hoje é Dia Internacional da Família, fica com o clipe Oração da Família, com os cantores especiais aí para vocês. Beijo, gente. Até semana que vem. Olá, pessoal. Estamos na Semana Nacional da Família. É isso aí. E hoje, em família, nós vamos cantar a canção Oração pela Família, para que Deus abençoe e Jesus ilumine a todas as famílias do Brasil e do mundo. Vamos lá, família? Vamos! 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 Tchau, tchau! Música Que nenhuma família comece em qualquer derrepente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se aplique debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos teus Que ninguém nos ouve a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem, do outro e custam de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que mata o amor Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha 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 também